Fala meu irmão, fala minha irmã, a Bíblia fala que não devemos dar pérolas aos porcos, né? Então, quando você dá pérola ao porco, ele vai preferir sempre a podridão. Então para de ficar apostando indireto para petista, para de ficar tentando convencer quem não quer ser convencido. Pega aí os votos nulos, os votos brancos e as abstenções, só isso aí elege o nosso presidente com uma vantagem enorme referente ao outro candidato barbudo aí. Então, é só focar, é pegar aquele vô, aquela vózinha que está doido para exercer o poder de cidadania, que está em casa, que há tempos não vota, é convencer aquele amigo que ainda não votou, que votou nulo, votou em branco, então não foi votar. Eu mesmo tenho um amigo que não votou no primeiro turno, vai votar no segundo agora, no capitão. Então, é esse que tem que ser o foco, galera, para aí de ficar de discussão e focando em coisa que não tem nada a ver, que isso não vai levar a nada, é convencer essa galera aí que não votou, beleza? Abraço!